Música 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 Vem cá não encruciado, mano A borrinha Música Essa porra dessa bote, cara, vai tomar no cu, mano M fulfilled Essa porra dessa bote, mano Música Não dá pra ficar muito olhando flavor da cena do chat M missa o que é isso ai meu deus meu deus eu tô morto mano não rio 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 ah meu deus eu vou ver rei morri velho que merda morri velho que hora é só ele caralho não saiu food cara não saiu food assou para o caralho agora eu fiquei assado morri morri vian tá maluco mano coisa é a parada de igreja vai a Fan OK o cara eu vou dar moral velho pé de noite que esse cara usou o oi 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 ó tô zoando não vai morri véi eu não fio né não foi uma da boca não peguei alegre sério e esse alegre é só e aí é um poder e eu não vou levar esse vídeo oi 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 o Sim, filho tá amorrendo Como foi? Impostei, tem postei UEP Ah, aquela cidadezinha, cidadezinha Free O que esses cara ta fazendo? Eu não me saio, estou tanqueando demais. Estou tanqueando demais. Estou tanqueando demais, tu. Toda semana, toda semana. O panda também não vai querer ter o compromisso do lugar. Tudo briga, tá ligado? O panda é na dele, quer ficar quietinho. O que é isso, vô? Não, não entendi. Por que você é um tito negativado, cara? Tem alguma live de algum português falando aqui no meu ouvido, mano. Que porra é essa? Não é porra que essa? Meu Deus, já. Grande dia, grande dia. Grande! Morri também, morri também. Ai, ai, velho. Ai, ai, velho. Que porra é essa? Na hora que eu fui curar, já era, mano. Talvez você é uma porra de uma blesa ainda, mano. E agora? Agora atravessa esse mundo bonito aí. Meu, não, eu vou morrer aqui, caralho. Ei, eu não sabia disso. Ah, rapaz, ele perde uma. Não, eu não sabia disso. Como que faz isso pra descer aqui agora? Faz anos que eu fiz essa mulher aí. Eu não sabia disso. Da outra eu sabia. Da outra eu fui embora. Oh, menino, como que eu pulo aqui agora? Tem que deixar o Rordão aí embaixo pra gente enfrentar todos esses bichos aí. Ah, não, Nelson. É sério, vovó, dá Rordão. Não, Yoda, não, eu não vou, não vou, não vou, eu vou morrer aqui, caralho. Ah, não, vovó. É isso aí, o senhor nasceu. Nossa, vocês são mal, gente. O enxerto, o enxerto tá comigo. Não, 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 não. Não confia no André que a senhora tem, não, porra. Vá, vó, dá isso aí, vovó. Não dá, gente, eu não tô conseguindo descer. Vem, vó, aqui pra baixo. Vocês são malvados. É só pular no tele... Dobra, rozumia que plano? Co se chapa, migo, vziou e ten. Dobra, zobacemos jeszcze raz, Onde está? Nenhum, Nenhum, Nenhum Ok Aaaaaaaah Jooooa, madafoker Nas jemi do gleby, k**wa Jak mrubki, jak stonki, k**wa Na zemico, nas jemiaki Oooow! Kude, meu Isso cade de verdade Nossa senhora é aí de moça meu jesus vai falar que a culpa foi minha né também a KOLFA ZLECIŁEM! Da, zasnął się. Naprawdę, KOLFA ZLECIŁEM! Ale FBK! PODZ! KOLFA! HAHA! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ale, jest to my lips! O Pai fragou! HAHA! Eu fraguei, viado! Mentira! Olha aqui o hatch aqui na tela, aqui na live, porra! Fraguei, mano! Não bota o pé, mano! Nossa! Fraguei o hatch, velho! Me respeita, porra! Ah, me respeita, caralho! Olha lá! Nossa, to tremendo, viado! Juro por Deus, mano! Tô tremendo, mano! Uh, 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 uh! Tcham 238min 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 268min